Salmo 49, versículos 16 e 17 Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Há muitas pessoas que vivem a vida como um único intuito de acumular coisas e bens. Na busca pelo enriquecimento, são capazes de fazer quaisquer coisas pelo objetivo proposto. Passam por cima de pessoas, destroem os sonhos alheios e, para construírem seus castelos e acumularem para si uma vida próspera e uma casa engrandecida, são capazes das coisas mais sóstidas e, inclusive, de traições. Mas, como adverte o salmista, tudo isto é um grande engano, porque, ao morrermos, nada levamos conosco. Não há nada que possamos acumular de bens materiais que possamos transportar para a vida futura. Por isto, todo o esforço por tentar obter vantagens terrenas e conforto material caiam por terra na hora mais decisiva da vida, a hora em que a morte pede as contas do que passou. A hora em que temos de devolver tudo ao mundo de onde retiramos e que nos tornamos tal como éramos, o pó e nada mais. Pense nisto. O que você tem procurado nesta vida? Será que você tem apenas buscado as coisas materiais, sem se perceber o que realmente importa? Será que tem levado uma vida de acúmulo e engrandecimento, mas vazia de sentido e significados? Que hoje seja um dia para refletirmos sobre o que realmente importa, de como temos vivido e que, ao final de tudo, sairemos dela como entramos, nus e de mãos vazias, mostrando-nos que, na essência, todos somos iguais. Este foi mais um Café com Deus, porque nem só de pão viverá o homem. Música 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 Música